Tá afim de comprar anéis, colares e chaveiros nerds de qualidade? Confira a área Mundo Geek da Alianza Shop. Usando o nosso cupom de desconto TENTACULO TUBE, você consegue 5% de desconto em qualquer compra. Além disso, o frete é grátis. Corre lá e use o nosso cupom de desconto para dar uma moral para a gente também. Link na descrição. No vídeo anterior, nós terminamos de falar dos eventos que compõem a fase 2 do universo cinematográfico da Marvel. Nesse vídeo, nós iremos começar a abordar a fase 3, como sempre falando de todos os eventos dos filmes e séries que compõem essa narrativa. Esse vídeo não falará de todos os eventos que compõem a fase 3, já que até o momento, a fase 3 é a fase que possui mais informações no universo cinematográfico da Marvel. Antes de começar, é bom avisar que este vídeo contém muitos spoilers dos eventos que iniciam, cronologicamente falando, a fase 3 do universo cinematográfico da Marvel, tanto dos filmes como das séries de TV. Portanto, não é recomendável que você assista esse vídeo antes de ver os filmes e as séries do MCU. Também é bom avisar que este vídeo é a parte 5 da cronologia do universo cinematográfico da Marvel. Portanto, para você entender bem o que está sendo narrado aqui, é altamente recomendável que você tenha visto os 4 vídeos anteriores. Caso você não tenha visto, dê uma pausa nesse vídeo agora e dá uma olhada na descrição do vídeo para ver os vídeos anteriores, beleza? Dê um like aí se você gostou da ideia, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder as notificações e, por favor, nos siga nas redes sociais e nos ajude a crescer cada vez mais no Facebook, Twitter e Instagram, assim como você está nos ajudando a chegar na nossa meta de 50 mil inscritos aqui no YouTube. Vamos iniciar agora a parte 5 da cronologia do universo cinematográfico da Marvel. Como vimos na fase 2, os Vingadores sofreram uma reformulação, o vilão Killgrave foi finalmente derrotado e surgiram novos heróis, como o Demolidor e um novo Homem-Formiga. Após deixar Sokovia em um Queen Jet da S.H.I.E.L.D., Hulk de alguma forma consegue conduzir o Queen Jet para fora do planeta, onde ele é pego por um buraco negro e levado para outro canto do universo. Em Hell's Kitchen, na prisão, Wilson Fisk começa a usar sua inteligência para, aos poucos, tomar controle da prisão onde está encarcerado. Ele faz aliados entre os demais detentos e policiais corruptos. Seu objetivo é assassinar Duton, o traficante considerado o detento mais influente do lugar. Em agosto de 2015, em Atlan, o reino secreto dos inumanos localizado na Lua, o chefe de segurança da cidade, Gorgon, encontra a bandeira americana cravada na Lua desde a corrida espacial. Karnak, primo de Gorgon e conselheiro-chefe do reino, dá uma bronca em Gorgon por retirar a bandeira do lugar e ordena que ele a coloque de volta, pois a retirada da bandeira pode alertar os humanos de sua existência. Relutantemente, Gorgon obedece. Em setembro, no planeta desconhecido, Gemma Simmons já estava lá por 3.010 horas, o equivalente a cerca de três meses. Aproveito a ocasião para consertar um erro que cometi no vídeo anterior, quando falei que Simmons estava no planeta desconhecido há 752 dias, quando na verdade era 752 horas. Peço desculpas pelo deslize. Voltando à história, enquanto busca por uma maneira de escapar dali junto de Will Daniels, Gemma descobriria restos mortais de terráqueos de várias épocas diferentes. Adentrando em uma zona considerada perigosa do planeta, ela se depara com uma criatura misteriosa, que se prepara para atacá-la. Simmons consegue escapar com a ajuda de Daniels. Apesar do perigo que correu, Simmons foi capaz de encontrar uma maneira de fugir dali. Ela percebe que o portal que a levou para aquele planeta aparece em vários locais diferentes. Usando os equipamentos à sua disposição, eles começam a calcular a velocidade de rotação do planeta para tentar localizar o próximo local onde um portal irá aparecer. Após alguns dias estudando a estrutura e mapeando as estrelas, eles finalmente têm uma estimativa de quando e onde o próximo portal irá aparecer, e se preparam para ir para lá, esperar pela sua ida para casa. Enquanto isso na Terra, Joy Mitchell contrata o serviço de Jessica Jones para encontrar ações incriminadoras dos outros empregados da Range Enterprises, apenas por precaução para se defender de possíveis futuros conflitos. Em outubro, De volta a Simmons e Daniels, a dupla tem dificuldades em chegar ao local a tempo. O portal se abre, mas eles estavam muito longe para atravessá-lo. Assim, a chance de eles voltarem para a Terra se vai. Na Terra, Fisk está cada vez mais perto de dominar completamente a prisão. Enquanto isso, gangues começam a ser atacadas por pessoas misteriosas em Hell's Kitchen. Começam aqui os eventos da segunda temporada de Demolidor. As gangues de Hell's Kitchen buscam se reestruturar após a queda de Wilson Fisk. A gangue dos irlandeses são atacados durante uma reunião e apenas um homem, Grotto, sobreviveu. Enquanto isso, a firma Nelson Murdock está passando por problemas financeiros, enquanto Matt Murdock continua a ter atritos com Fogg Nelson sobre sua vida dupla como advogado e como vigilante Demolidor. Durante uma ida ao bar, eles encontram Grotto que pede ajuda e lhes diz sobre o ataque. Após ver a cena do crime, Matt decide investigar. Durante suas investigações, Demolidor descobre que os ataques às gangues de Hell's Kitchen foram obras de apenas um homem. Esse homem é Frank Castle, que vai atrás de Grotto no hospital, onde foi levado por Matt, Fogg e Karen Page. Grotto consegue escapar com a ajuda de Page e Castle vai atrás dele. Isso resulta em uma luta contra o Demolidor. A luta termina na vitória de Castle, mas este não mata Demolidor, pois sabe que ele não é um criminoso. Depois desses eventos, o trio leva Grotto para o departamento de polícia de Nova York, e lá descobrem que a polícia está chamando o vigilante que mata os criminosos de justiceiro. Diante desse caso, a promotora Samantha Reyes e seu assistente Blake Tower decidem assumir o caso de Grotto, mas são confrontados por Nelson, que insiste em fazer parte do caso. Page vai até Murdoch, que ainda se recupera das feridas da luta contra Castle. Ainda não sabendo que Murdoch é o Demolidor, Page se pergunta sobre as motivações do justiceiro e se suas ações brutais são mais eficientes que é do demônio de Hell's Kitchen. Pouco depois, Murdoch vai até Melvin Potter pedindo ajuda nos reparos de seu capacete danificado durante a luta contra o justiceiro. Melvin afirma que será necessário produzir o novo capacete e solda a atual para que o Demolidor o use temporariamente enquanto o novo é preparado. Enquanto isso, Reyes, Nelson e Page participam de uma operação onde Grotto vai pegar informações de um traficante chamado Edgar Brass. Porém, essa operação logo se revelaria uma armadilha para atrair e capturar o justiceiro. Castle vai até lá, mas percebe a armadilha e para contornar isso ataca a gangue de motoqueiros Dogs of Hell, deixando apenas um motoqueiro vivo para servir de distração para Reyes e os outros. Enquanto os homens de Reyes atacam o motoqueiro pensando ser Castle, o justiceiro ataca Grotto, mas Demolidor aparece e eles lutam mais uma vez. A luta termina novamente na vitória do justiceiro que captura Demolidor. Castle prende Demolidor em correntes em uma chaminé e eles têm uma conversa sobre seus métodos e suas motivações. Castle não chega a explicar suas motivações, mas discorda com os métodos do Demolidor que deixa os criminosos vivos para terem a chance de agirem novamente. Depois de mais algumas discussões, justiceiro deixa Demolidor inconsciente para retomar sua perseguição ao Grotto. Este, vendo que está sendo usado como bode expiatório para que Reyes encontre Castle, decide fugir. Nelson, preocupado com Matt, decide ir ao hospital encontrar Claire Temple, perguntando se Mudork estava ali, sem sucesso. Castle consegue capturar Grotto e o leva para onde Demolidor estava preso. O herói acorda e é confrontado pelo justiceiro, que manda Demolidor matar Grotto, afirmando que ele merecia morrer pelas atrocidades que fez. Demolidor não lhe dá ouvidos, se liberta e o enfrenta. Justiceiro atira e fere fatalmente Grotto, o matando. Enquanto Demolidor tenta ajudá-lo, justiceiro ataca a base dos Dogs of Hell, que partem para cima deles em retaliação. Tentando fazer Demolidor cruzar a linha, justiceiro afirma que a única maneira de saírem vivos é matando os motoqueiros, mas Demolidor o põe inconsciente e consegue escapar do lugar derrotando os bandidos sem matá-los. Poucos dias depois, um dos líderes da gangue dos irlandeses, Finn Cooley, chegou na cidade para enterrar seu filho morto pelo justiceiro. Furioso, ele ordena uma caçada ao vigilante. Murdock retorna para junto de Nelson e Page e o trio chega à conclusão de que Reyes está escondendo algo relacionado ao Castle. Eles começam a investigar. Enquanto isso, Castle enfrenta os irlandeses no Central Park. Porém, dessa vez, ele se viu em desvantagem numérica e é capturado. Os eventos no Central Park chamam a atenção do Demolidor que vai investigar. O sequestrado Castle é torturado por Cooley mas consegue se libertar. Ele nocauteia seus inimigos e exige saber de Cooley quem matou sua família. Cooley não responde e Castle o mata. Demolidor chega no local e juntos, os dois vigilantes enfrentam os soldados com Demolidor sempre evitando que Justiceiro cause mais mortes desnecessárias. Ao mesmo tempo, as investigações de Page a levam para a casa da família Castle, onde ela descobre que Justiceiro tinha família. Os dois vigilantes escapam dos bandidos e muito ferido, Castle revela ao Demolidor sobre sua história, de sua família que foi morta em um tiroteio de gangues e suas motivações para se tornar o que chamam de Justiceiro. Castle cai inconsciente pela falta de sangue e logo depois a polícia chega. Demolidor deixa a polícia capturar Castle. No dia seguinte, todos comemoram a captura do Justiceiro e Murdoch inicia um relacionamento amoroso com Page. Ao chegar em casa, porém, Murdoch se surpreende ao encontrar Electra Nachos, a quem ele não encontra desde seus tempos de faculdade. Electra afirma estar ali para pedir ajuda a Murdoch, buscando cuidar de uma empresa petrolífera corrupta chamada Roxxon, mas Matt se recusa a ajudá-la. De volta ao caso de Castle, Murdoch, Nelson e Page estranham o fato de que nenhuma notícia sobre a captura de Castle menciona sua família, o que os faz suspeitar ainda mais de Reyes. Simultaneamente a isso, Murdoch suspeita das verdadeiras intenções de Electra e começa a investigá-la. Ele a confronta em seu apartamento, onde descobre que Electra está prestes a enfrentar uma tropa da Yakuza. Electra revela saber que Matt é o Demolidor e lhe entrega seu traje já com um novo capacete. Sem escolhas, Matt se veste e ajuda Electra a enfrentar os mafiosos. Após essa luta, Demolidor é convencido a ajudar Electra a investigar as atividades criminosas da Roxxon. Ao mesmo tempo, Page intensifica suas investigações sobre a família Castle e descobre a notícia sobre o massacre dela. É descoberto que as informações relacionadas ao que houve com a família Castle foram modificadas. Logo depois, Ray se revela querer encaminhar Castle para a cadeira elétrica. Buscando pela verdade, Nelson e Murdoch decidem defender Castle em julgamento. Eles convencem Castle a aceitá-los como seus advogados e começam a trabalhar na defesa. Simultaneamente a isso, porém, Murdoch começa a trabalhar com Electra nas investigações da Roxxon. Durante as suas investigações, eles encontram um livro que pode revelar o que a Yakuza está planejando. Enquanto isso, o caso de Castle se complica quando Castle se declara inocente das acusações, o que levará o caso ao tribunal. Nelson e Murdoch preparam estratégias para reduzir a pena de Castle e evitar a pena de morte. Page vai falar com Castle novamente que lhe dá o nome de Ray Scunover, seu antigo oficial comandante que pode lhe servir de ajuda na defesa. Ao mesmo tempo, Demolidor e Electra conseguem encontrar um tradutor para ajudar-lhes com o livro, Philip Cabrone, que ao trabalhar no livro, revela que uma remessa semanal está para chegar naquela noite. A dupla segue a pista que os coloca em um novo confronto com a Yakuza. Após a luta, eles fogem. No dia seguinte, o primeiro dia de julgamento de Castle começou e Murdoch, devido às atividades com Electra na noite anterior, não chegou a tempo de ajudar Nelson e Page na defesa. Ao mesmo tempo, Wilson Fisk vê em Castle um meio para eliminar o seu inimigo dentro da prisão, Dutton. Usando seus contatos, Fisk encaminha uma mensagem para Castle alegando que, se ele quiser saber mais sobre a morte de sua família, que deveria seguir as suas instruções. Nelson e Murdoch pensam no que fazer a seguir, pois descobriram que a próxima testemunha que Reyes levará ao tribunal é o médico chamado Gregory Tapper, quem eles descobriram que alterou a autópsia e as informações da causa da morte da família Castle. Eles pensam em uma maneira de fazê-lo revelar a verdade. Naquela noite, depois de elaborar mais estratégias com Page, Murdoch reencontra Electra, que revela ter descoberto sobre uma construção financiada pela Roxxon que eles deveriam investigar. Ao ouvir a localização dessa construção, Murdoch reconhece que foi o mesmo lugar onde ele enfrentou Nobu Yoshioka durante a sua campanha contra Fisk e se pergunta se os eventos estão relacionados de alguma forma. Depois dessa discussão, Electra se vai. Afim de ajudar Murdoch no julgamento de Castle, Electra vai até o apartamento de Gregory Tapper e o ameaça, dizendo para ele dizer a verdade sobre a família Castle no tribunal. No dia seguinte, durante o julgamento, Tapper revela a verdade diante de todos, mas também revela que havia sido ameaçado por uma mulher na noite anterior, o que automaticamente invalida o testemunho, pois o homem foi coagido a falar o que falou. Ao ouvir que Tapper foi ameaçado por uma mulher, Murdoch logo viu que foi Electra. Diante disso, Murdoch revela a Nelson sobre Electra, deixando-o furioso. Naquela noite, Murdoch vai ao encontro de Electra, advertindo-a a não interferir mais em seu trabalho. Depois disso, os dois vão juntos para a construção financiada pela Roxxon, a Midland Circle, para investigá-la. Lá, tudo o que eles encontram é um enorme e extremamente profundo buraco no chão. Depois de uma breve análise, eles são atacados por ninjas do clã da mão que ferem gravemente Electra. Eles são salvos por Stick e o casto e conseguem escapar. No apartamento de Murdoch, ele e Stick tratam das feridas de Electra e no processo, Murdoch descobre que Stick e Electra são velhos conhecidos. Simultaneamente a isso, no Harlem, começam os eventos da primeira temporada de Luke Cage. Após os eventos envolvendo Killgrave, Luke Cage deixa Hell's Kitchen e passa a viver no Harlem. Lá, ele começa a trabalhar na barbearia do Pop, uma barbearia tão popular no Harlem que é considerada um ponto neutro, tanto para gangues rivais como para a polícia e os bandidos. Pop diz que Luke deveria usar seus poderes para fazer o bem, mas Luke afirma não querer ser um herói. À noite, Luke parte para o seu segundo emprego como garçom e barman no clube Harlem's Paradise, onde conhece Misty Knight. Ao mesmo tempo, o dono do clube e também traficante de armas, Cornell Stokes, também conhecido como Boca de Algodão, trata de negócios com outro traficante, Domingo Collum. As negociações envolviam venda de armas das indústrias Hammer para a organização de Collum. Três subordinados de Stokes, Dante Chapman, Chamique Smith e Chico Dias, são enviados para realizar a transição. Porém, Smith traz Stokes e inicia um tiroteio, matando os homens de Collum e também Chapman, ficando com as armas e o dinheiro para dividir entre ele e Dias. Antes de morrer, Chapman contata os homens de Stokes e revela da traição. Ao mesmo tempo, Luke vai para a cama com Misty. No dia seguinte, Misty, que na verdade é policial, é contatada pelo parceiro, o detetive Rafael Scarfe, para investigar uma cena de crime. A cena era justamente a do tiroteio iniciado por Chapman. Agora, Misty e Scarfe começam a investigar o caso. Em Hell's Kitchen, o julgamento de Frank Castle continua. Nelson e Page chamam o coronel Ray Scunover para testemunhar no tribunal. Ele revela sobre as atuações de Castle enquanto servia no Afeganistão, descrevendo-o como um herói de guerra. De volta ao Harlem, Hernán Álvares, também conhecido como Shades, é recentemente soldado da prisão e passa a trabalhar para o traficante conhecido como Kid Cascavel, que também financia os negócios ilegais do Boca de Algodão. Depois do incidente envolvendo as armas, Shades é enviado para representar Kid Cascavel no processo de recuperação dos materiais roubados. Os eventos da noite anterior também chegam aos ouvidos de Poppy, que busca tentar salvar Smith e Dias. Sensibilizado pelo amigo, Luke decide ajudar a encontrá-los. Em Hell's Kitchen, Murdock conversa com Stick sobre os eventos recentes. Stick, então, revela que eles não estão lidando com a Yakuza, mas sim com o clã da mão. Ele também revela fazer parte do casto, uma organização criada unicamente para combater a mão. Ele ainda diz que ambos, Murdock e Electra foram treinados para fazerem parte do casto. Murdock, porém, não acredita na história. Ao mesmo tempo, Nelson e Page têm dificuldade em continuar a defesa de Castle no tribunal e afirmam precisar de Murdock. Matt estava confrontando Electra sobre o relacionamento dela com Stick quando Page chega e os vê. Acreditando que Matt a estava traindo com Electra, ela simplesmente o manda ir para o tribunal no dia seguinte e vai embora. Enquanto isso, Castle finalmente recebe o recado de Fiske que afirma que, se ele quiser saber mais sobre o que aconteceu com sua família, ele deve encerrar o julgamento se declarando culpado. No Harlem, Boca de Algodão inicia sua caçada a Smith e Dias. Luke também procura por eles até avistar Smith sendo capturado pelos homens de Stokes. Quando ele ia intervir, Luke avista Shades entre os bandidos. O reconhecendo da época que estava preso na prisão Seagate, Luke recua temendo ser reconhecido. Boca de Algodão interroga Smith buscando saber do paradeiro do dinheiro e de Dias. No final, o vilão mata Smith que não fala nada. No prédio onde mora, Luke avisa seus inquilinos sendo assaltados por bandidos locais. Luke enfrenta os bandidos surpreendendo a todos com seu corpo invulnerável. Ele afirma ao casal que irá protegê-los a qualquer custo. O julgamento de Castle continua. Murdoch agora está presente e prepara sua defesa. Porém, tudo vai para os ares quando Castle resolve falar, alegando que não se arrepende do que fez e que faria tudo de novo se tiver a chance. Ele afirma que não é louco e faz aquilo porque gosta. Sendo assim, ele se declara culpado de todas as acusações e é sentenciado à prisão imediatamente. No Harlem, Boca de Agudão, vai à barbearia de Poppy para se barbear. Ele estava acompanhado por Shades. Luke estava no local e fica tenso com a presença dos dois, mas Shades não o reconhece como sendo Carl Lucas. O Stokes faz a barba e deixa o local vendo que Dias não estava ali. Esses eventos mostram a Poppy e Luke que eles devem encontrar Dias o mais rápido possível. Após muitas tentativas, Luke encontra Dias que se recusa a aceitar a ajuda de Poppy. Luke retorna à barbearia dando as mais notícias. Poppy revela que ele uma vez já foi um gangster e teve ambos, Stokes e o pai de Tico, Fredo Dias, sob suas asas. Ele conseguiu sair daquela vida e deseja ajudar Dias a fazer o mesmo. Ao retornarem para dentro, eles encontram Dias que mudou de ideia e decidiu aceitar a ajuda. Poppy recebe o garoto de braços abertos. Pouco depois, Misty e Skaff aparecem na barbearia procurando por Dias. Luke e Poppy escondem o garoto e mentem dizendo que não sabem de sua localização. Nesse momento, Luke descobre que Misty é policial e fica ofendido por ela ter escondido isso dele. Mesmo assim, a dupla se vai e Poppy pede para Luke pedir ao Boca de Algodão um acordo em troca da segurança de Dias. De volta a Hell's Kitchen, a falta de envolvimento de Murdoch no caso de Castle abalou a confiança de Nelson e Page para com ele. Enquanto isso, Electra discute com Stick sobre a posição de Murdoch na batalha entre o castro e a mão. Decidindo seguir o exemplo de Matt, Electra decide deixar o castro e tentar ser uma pessoa melhor. Stick se vai e Electra dá as notícias a Matt quando ele retorna. Naquela noite, porém, eles são atacados por um ninja do clã da mão. Ele consegue derrotar o ninja descobrindo que ele era apenas um jovem garoto. Electra, porém, mata o jovem ninja a fim de proteger Murdoch percebendo que não consegue atuar de outra maneira. Depois desse incidente, Electra deixa Hell's Kitchen. No Harlem, Luke vai até Stokes e pede para ele ir até a barbearia do Pop para negociar a segurança de Dias. Stokes aceita a proposta. Ao mesmo tempo, um subordinado de Stokes, Tony, recebe uma notificação de que Dias estava escondido na barbearia do Pop. Concluindo que Stokes iria querer Dias morto a qualquer custo, Tony realiza uma operação solo. Mais tarde, enquanto Luke estava cortando o cabelo de um jovem, Tony ataca a barbearia atirando em tudo e em todos. Luke usa seu corpo para proteger o garoto, mas ambos, Dias e Pop, são atingidos. Tony conclui que conseguiu matar Dias e vai embora pensando ter matado a todos. E depois que eles vão embora, Luke vai até Pop, que morre em seus braços. Mais tarde, a polícia chega ao local e Misty fica surpresa ao ver que Luke sobreviveu apesar de suas roupas estarem cheias de furos de bala. Tony dá a notícia para Stokes que fica furioso pelo que seu subordinado fez. Ao ver que Tony não interrogou Dias sobre o dinheiro antes de matá-lo e ainda matou Pop sem nenhum motivo, Stokes mata Tony sem hesitar. A morte de Pop foi o estopim para Luke. Agora, ele quer cumprir os desejos de Pop para com ele e retirar do Halen a escora liderada pelo Boca de Agudão. Na prisão de Hell's Kitchen, Castle se encontra com Fiske que o manipula dizendo que Dutton tem informações sobre o massacre de sua família. Com a ajuda de Fiske, Castle se infiltra na cela de Dutton, mata seus guarda-costas e começa a interrogá-lo. Dutton revela que o encontro das gangues estava sendo organizado por um traficante conhecido como Blacksmith, que não compareceu, o que culminou no tiroteio entre as gangues. Depois de ouvir isso, Castle mata Dutton. Porém, Fiske prepara uma armadilha para o Justiceiro. Ele o prende naquela ala da prisão e liberta todos os prisioneiros ali presentes. Preso no corredor com todos os bandidos que eram aliados de Dutton, Justiceiro é atacado por todos ali. Porém, com suas habilidades, Justiceiro mata todos os bandidos ali presentes e sai do corredor vivo. Ele confronta Fiske, que revela que apenas usou Castle para se livrar de Dutton. Com a morte de Dutton, Fiske agora comanda aquela prisão e consegue arranjar uma fuga para Castle. Fiske afirma querer Castle solto matando os criminosos, pois diz que, com isso, quando ele deixar a prisão, ele será o único chefe do crime na cidade e reinará supremo, declarando-se o rei do crime. Justiceiro afirma que eles se encontrarão novamente e deixa a prisão. Enquanto isso, Fog e Matt conversam sobre os eventos recentes e o futuro profissional deles. Eles decidem então encerrar a sociedade e fechar o escritório Nelson e Murdoch. Demolidor vai ao encontro de Stan Gibson, funcionário da Roxxon responsável pelo livro. Ele questiona sobre o livro e o clã da mão e Gibson afirma que seu filho foi capturado pela mão como punição por sua falha. Assim, Demolidor decide ajudar Gibson a salvar seu filho Daniel. Chegando na fortaleza indicada por Gibson, o herói descobre que a mão estava drenando o sangue de crianças por razões ainda desconhecidas. Ele é atacado por um ninja. Ao enfrentá-lo, Demolidor fica surpreso ao estar diante de Nobu e Oshioca, que havia morrido quando o enfrentou durante a campanha contra Fisk. Nobu apenas afirma que não há a morte no clã da mão e deixa o local. Com isso, Demolidor consegue resgatar Daniel e as outras crianças, conseguindo encaminhá-las para o hospital onde Claire Temple trabalha. No Harlem, as coisas ficam difíceis nas ruas. Stokes e Collum começam uma guerra um contra o outro depois dos negócios irem mal. Luke declara a guerra contra a boca de algodão enquanto tenta arranjar uma maneira de manter a barbearia do Pop ativa. Com a ajuda do ferido Dias, Luke consegue descobrir onde Stokes guarda seu dinheiro e aonde Dias e os demais levaram a grana que roubaram do boca de algodão. Com isso, Luke começa a atacar as casas onde Stokes guarda seu dinheiro. Os ataques misteriosos às casas da organização do boca de algodão chamam a atenção da polícia e Misty e Scarf novamente vão investigar. Pouco depois, Scarf vai escutar Dias que havia recebido alta do hospital. Porém, Scarf se revela um policial corrupto a serviço do Boca de Algodão. Ele mata Dias e passa a Stokes informações sobre Luke Cage. Mais tarde, Stokes ataca o prédio onde Luke morava. Luke sobrevive graças a sua invulnerabilidade e ainda consegue salvar seus inquilinos. Porém, esse acontecimento chama muita atenção e Luke acaba sendo descoberto pela imprensa. Sem muita escolha, Luke revela seu nome para a mídia e passa a ser conhecido como o novo herói do Harlem. Em Hell's Kitchen, a fuga de Castle logo se torna conhecimento geral e ele se torna o mais procurado da cidade. Reyes teme que Castle vá atrás dela e de sua família e decide revelar a Murdoch, Nelson e Paige a verdade sobre o acobertamento que ela fez do massacre no Central Park. Pouco depois, porém, Reyes é morta por um tiro de sniper. O trio conseguiu se salvar graças a Murdoch que identificou o tiro antes graças a sua audição aguçada. Ao ver que Castle estava na mesma prisão que Fiske, Murdoch decide confrontar o antigo inimigo. Ele vai para a prisão, porém, não como demolidor, mas sim como advogado. Ele confronta Fiske sobre seu envolvimento com Castle, o qual Fiske veemente nega. Murdoch tenta ameaçá-lo dizendo que impedirá o retorno de Vanessa Mariana para os Estados Unidos, enfurecendo o criminoso, que o ataca violentamente. Com os guardas deixando Fiske fazer o que bem entende, Murdoch percebe que Fiske tem total controle da prisão. Fiske afirma que acabará com a vida de Nelson e Murdoch pelo que eles fizeram com ele quando sair da prisão. Atordoado, furioso e preocupado, Murdoch deixa o local. Acreditando que Castle possa estar atrás dos envolvidos em seu caso, Mitchell Ellison acredita que Page possa estar em perigo. De fato, Castle vai até Page, mas alegando ser inocente. O sniper atira nos dois e Castle protege Page. Acreditando nele, ela decide ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Os dois, então, vão atrás do criminoso conhecido como Blacksmith. Enquanto isso, Electra começa a ser perseguida pelo casto. Vendo que Stick ordenou sua morte, ela passa a querer vingança. Murdoch vai até Claire no hospital, se questionando se deve manter sua vida dupla. Nesse momento, o clã da mão ataca o hospital a fim de recapturar as crianças que eles estavam drenando sangue. Para a surpresa de Demolidora e Claire, as crianças estavam afiliadas com a mão. Elas matam todos que tentaram interferir e deixam o local com os ninjas. No dia seguinte, Murdoch ficou sabendo do ataque a Page e vai ao seu auxílio. Ainda chateada com Matt, ela recusa a sua ajuda, mas afirma estar ajudando Castel a ir atrás do verdadeiro culpado pelos ataques, o Blacksmith. Demolidor então decide investigar sobre isso. Ao questionar Black Tower sobre o Blacksmith, ele descobre que ele estava realizando negociações com Madame Gal que havia voltado para a cidade. Ele então vai ao encontro da antiga inimiga. Gal, sem muito a se beneficiar do assunto, revela a Demolidor sobre o local de operação de Blacksmith. Enquanto isso, Castel e Page são atacados por soldados de Blacksmith. Castel consegue obter de seus atacantes a localização do vilão antes de matar a todos. No hospital, Claire fica indignada com a decisão da administração do lugar em manter os eventos da noite anterior em segredo. Não querendo fazer parte daquilo, ela pede demissão e deixa Hell's Kitchen. Chegando no cais, o local de operação de Blacksmith, ambos Demolidor e Justiceiro se veem lutando juntos contra os criminosos. Novamente, seus métodos entram em choque, mas eles percebem que o verdadeiro Blacksmith não estava no local. Diante de um grande número de inimigos, Justiceiro joga Demolidor na água e explode o lugar, matando todos os criminosos e, aparentemente, a si mesmo no processo. Electra está caçando Stick, matando diversos guerreiros do castro no processo. Essa caçada a leva de volta a Hell's Kitchen. Stick manda seus homens avisar Murdoch sobre os eventos. Logo, Electra encontra Stick e os dois lutam. Demolidor aparece para impedi-los, mas o confronto é interrompido pelo Clã da Mão, que captura Stick. Demolidor e Electra vão atrás dos vilões, Demolidor para salvar Stick e Electra para matá-lo. No Harlem, Boca de Algodão inicia uma caçada a Luke Cage. Enquanto isso, Luke agora é visto como um herói pela cidade e se vê diante de diversas pessoas pedindo sua ajuda. Após deixar Hell's Kitchen, Clã chega no Harlem e vai visitar sua mãe, Soledad Temple, quando descobre sobre Luke, reconhecendo os eventos envolvendo Jessica Jones e Kilgrave. Respondendo às ameaças de Boca de Algodão, Luke vai confrontá-lo, mostrando a ele a sua invulnerabilidade quando os subordinados de Stokes tentam matá-lo a tiros sem sucesso. Shades então finalmente reconhece Luke como sendo Carl Lucas e este deixa o local. Depois disso, Shades apresenta a Stokes uma arma especial feita com tecnologia Chitauri. A arma, denominada Bala de Judas, possui um poder destrutivo forte o bastante para perfurar o corpo impenetrável de Luke. Boca de Algodão se mostra interessado na arma e Shades afirma que ele deverá comprá-la de Cage Cascavel por um preço alto ou deixá-lo cuidar de Cage pessoalmente. Naquela noite ocorre o funeral de Poppy o qual muitos fazem presença incluindo Luke e Stokes. Em Hell's Kitchen, Demolidor consegue encontrar um túnel usado pela mão. Ele enfrenta alguns ninjas e resgata Stick. Electra aparece naquele momento para matar seu antigo mentor. Nobu surge no local para confrontar o trio. Ele revela que o objetivo do clã da mão é encontrar o céu negro. O céu negro seria a representação daqueles quem é a mão deve venerar. Antes, o céu negro era o jovem que havia sido morto por Stick meses atrás, na última vez que ele esteve em Hell's Kitchen. Porém, Nobu afirma que descobriram da existência de outro céu negro e este seria Electra. Electra fica surpresa e confusa com essa revelação. Desmotivada com sua própria vida e se sentindo traída pelo casto, ela chega a considerar aceitar a proposta de liderar a mão, mas Demolidor a convence de que não é isso que ela quer e ela concorda. Assim, Demolidor, Electra e Stick enfrentam Nobu e os ninjas, conseguindo vencer e escapar do local. Ao mesmo tempo, Paige arranja uma entrevista com Ray Scunover sobre Castel. Durante a entrevista, Paige observa as fotografias presentes na casa do militar e reconhece um dos soldados presentes com ele nas fotos como sendo um dos bandidos mortos pelo justiceiro no cais. Ela, então, percebe que pode estar diante do blacksmith. Vendo que foi descoberto, Scunover ameaça matar Paige, mas ela escapa, iniciando uma perseguição. A perseguição é interrompida por Castel que se revela vivo. Justiceiro mata Scunover por sua traição e decide pegar seu arsenal para si. Com seu inimigo morto, Castel pega um colete à prova de balas e pinta nele uma caveira, adotando definitivamente a alcunha de justiceiro. Murdock, Electra e Stick se preparam para enfrentar a mão juntos. Nobu, furioso por Demolidor ter conseguido convencer Electra a ficar contra eles, decide retaliar. Ele consegue obter dados das pessoas as quais Demolidor já resgatou e decide capturá-las para atrair os heróis. Ao saber do ocorrido, Demolidor parte para enfrentar a mão ao lado de Electra. A dupla consegue resgatar os reféns, incluindo Paige. Depois, eles se veem enfrentando um número enorme de ninjas, não vendo chances de vitória. Lutando até o fim, eles enfrentam Nobu, que depois de muita luta, mata Electra diante de Demolidor. Com Electra morta, a derrota de Demolidor era certa, mas este é salvo pelo Justiceiro, que de longe começa a atirar nos ninjas, matando uma quantidade considerável deles. Com essa ajuda inesperada, Demolidor retoma o controle e consegue derrotar Nobu em batalha. Nobu sobrevive à luta contra Demolidor, mas logo depois é morto ao ser decapitado por Stick, que afirma que, dessa vez, ele não retornará. Com a vitória dos heróis, Justiceiro deixa o local. Ao mesmo tempo, graças aos alimentos infectados pelo Terrigene, Inumanos começa a surgir em todo o mundo, criando muita confusão na população mundial. Em resposta disso, o governo americano cria uma nova unidade dedicada a conter essas possíveis novas ameaças, denominado HCU, sigla em inglês que significa Unidade Avançada de Contenção de Ameaças. É mais ou menos aqui que começam os eventos da terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Com o surgimento repentino de novos inumanos no mundo, Sky, agora atendendo pelo seu nome verdadeiro Daisy Johnson, e Mac lideram as buscas desses novos inumanos para ajudá-los a se adaptar aos seus novos poderes. Essa nova iniciativa da S.H.I.E.L.D. faz parte de um novo projeto idealizado por Daisy para formar um novo grupo que seria uma subdivisão da S.H.I.E.L.D. formada apenas por inumanos. O latino Joey Gutierrez passa acidentalmente pelo Terrigênesis e se torna um inumano capaz de liquidificar metal. Incapaz de controlar sua recém-adquirida habilidade, Joey entra em pânico e acaba causando comoção ao seu redor. A HCU aparece para prendê-lo, porém a S.H.I.E.L.D. consegue capturar Joey antes deles. A existência da HCU se torna conhecimento do público e da S.H.I.E.L.D. e Phil Coulson começa a investigar a mulher por trás da organização, Rosalind Price. Assim, o caso dos inumanos se torna também uma corrida entre a S.H.I.E.L.D. e a HCU para ver quem os captura primeiro. A S.H.I.E.L.D. em busca de ajudar os inumanos, a HCU em busca de contê-los. Já Joey é apresentado a Daisy que lhe revela sobre os inumanos poderes. No Harlem, Scarf tenta exigir um bagamento maior na boca de algodão, porém o bandido lhe dá um tiro deixando-o gravemente ferido. Cade vai comer no restaurante de Soledade Temple que contata Claire sabendo que ela pode querer falar com ele. Assim, Luke e Claire se apresentam devidamente. Scarf desaparece depois do tiro que levou de Stokes e o mesmo, vendo que sua sobrevivência pode comprometê-lo, contata outro policial corrupto para encontrá-lo e silenciá-lo. Acapitando o departamento de polícia do Harlem, Betty Aldrey também ordena uma busca a Scarf. Indo juntos até a barbearia do Poppy, Luke e Claire encontram lá o ferido Scarf que pede para não ser levado à polícia ou ao hospital temendo que Stokes o encontre se o fizer. Claire então o trata ali mesmo e Scarf acaba admitindo a Cade que ele estava trabalhando para Stokes e que matou o Dias. Diante da fúria de Cade, Scarf afirma ter evidências que podem derrubar boca de algodão. Cade vai até a casa de Scarf em busca das evidências, mas o local estava sendo vigiado por Misty Knight e outro policial chamado Paris. Cade consegue as evidências, mas sabendo que a polícia pode ir atrás dele, o trio resolve fugir. Paris informa a Stokes de que Scarf está com Cade e o mesmo ordena seus subordinados a irem atrás deles. Uma perseguição ocorre. Ao saber que os homens de boca de algodão estão perseguindo Cade e Scarf, Misty descobre que Paris é corrupto e o captura. A perseguição se encerra com o confronto entre Cade e demais com os subordinados do boca de algodão. Cade consegue derrotá-los e a polícia chega logo em seguida, com Misty entre eles. Scarf, porém, cede às suas feridas e morre nos braços de sua parceira. Após a morte de Scarf, foi finalmente possível provar os pudres por trás dos negócios de boca de algodão. Com isso, Misty finalmente prende Stokes. Porém, a descoberta de que existiam policiais corruptos sob o comando de Stokes abalou a moral do departamento de polícia. Enquanto isso, diversos assassinatos a inumanos começam a ocorrer no mundo. Acreditando que a HCU possa estar por trás deles, Coulson decide confrontar Rosalind Price. Porém, após o confronto, ambos, Coulson e Price, descobrem que um estava suspeitando do outro nesse quesito e que há uma terceira pessoa envolvida. Coulson escapa da HCU uma vez que a existência da SHIELD ainda é clandestina. Ao mesmo tempo, Daisy e Mack encontram Lincoln Campbell, o inumano que ajudou Daisy no pós-vida. Após descobrir sobre a real personalidade de Jiaying, Lincoln ficou desacreditado de tudo o que aprendeu sobre os inumanos e agora esconde seus poderes enquanto trabalha em um hospital. Daisy tenta recrutar Lincoln para sua nova iniciativa, mas ele recusa o convite. Pouco depois, um inumano monstruoso atacou o hospital na intenção de matar Lincoln. Para defender a si mesmo e aos outros presentes ali, Lincoln é obrigado a usar seus poderes em público. Daisy e Mack aparecem para ajudá-lo. Eles conseguem impedir o monstro de matar Lincoln e este foge. Lincoln também decide fugir, pois sabe que agora que ele se revelou um inumano, ele se tornou um fugitivo. Leo Fitz está em uma busca insaciável de resgatar Simmons, a quem ele nem sabe se sequer continua viva. Sua empreitada está circulando ao redor do Monolith, a qual ele tenta desesperadamente aprender como funciona. Porém, a obsessão de Fitz chega a prejudicar alguns afazeres da SHIELD, mas mesmo recebendo broncas de Coulson, ele não está disposto a parar. Depois de muitas pesquisas e testes, Fitz consegue fazer o Monolith funcionar brevemente, e mesmo que seus companheiros o impeçam de atravessá-lo, o Monolith acaba transportando uma pequena quantidade de areia para a base. Com isso, Fitz consegue provar para todos e para si mesmo que o Monolith não matou Simmons, mas sim a transportou para outro local, talvez outro planeta. Convencido, Coulson convoca novamente a ajuda do Asgardiano Elliot Randolph para descobrirem uma maneira de usar o Monolith para resgatar Simmons. Enquanto os demais partem na missão de resgatar Simmons, Lance Hunter embarca em uma missão de encontrar e eliminar Grant Ward. Este, por sua vez, está reunindo seguidores com o objetivo de reconstruir a Hydra sob sua liderança. Para isso, ele sequestra Werner Von Strucker, o filho do falecido Barão Von Strucker, e o recruta para a sua facção. No planeta desconhecido, Simmons e Will estavam lá já fazia 4.720 horas e já não tinham esperança de voltar. A SHIELD localiza o local onde os pioneiros da Hydra usavam o Monolith durante o século XIX e conseguem usar a estrutura para fazê-lo funcionar devidamente. Eles mandam através do portal um sinal o qual é visto por Simmons e Will no planeta. Vendo que eles podem voltar para casa, Simmons e Daniels partem para onde o sinal veio, mas o sinal também chama a atenção da criatura misteriosa que assola o local. Depois de alguns problemas, Fitz adentra no portal para resgatar Simmons. Ele consegue resgatá-la e os dois retornam para a Terra, mas Will fica para trás enfrentando a criatura misteriosa para impedi-la de passar pelo portal também. Depois de 4.722 horas, Simmons estava de volta para a Terra. No Harlem, tudo parecia que tinha melhorado, mas para o desgosto de muitos, principalmente Misty e Luke, Boca de Algodão consegue se livrar das acusações com a ajuda de seu advogado Benjamin Donovan, o mesmo advogado de Wilson Fisk. Com isso, Stokes está de volta às ruas. Livre, Stokes agora quer eliminar Cage e solicita uma reunião com o Kid Cascavel, pois agora ele quer pegar as balas de Judas o mais rápido possível. Pouco depois, Stokes confronta Luke, revelando ter descoberto que ele é Carl Lucas e ameaça revelar a verdade sobre seu passado para todos se ele ficar em seu caminho. Por um tempo, Luke cogitou deixar a cidade, mas foi convencido por Claire a continuar a combater o vilão e se livrar dessa ameaça. Ele descobre da localização de Domingo Colon que havia assumido o controle do tráfico de armas enquanto Stokes estava preso e retira as armas de sua posse. Enquanto isso, Mariah Gillard, a prima do Boca de Algodão, que lhe dá apoio em suas atividades criminosas enquanto se beneficia na política, vê que as ações do primo a estão prejudicando e decide confrontá-lo para que ele pare de ir atrás de Luke Cage. A discussão sai do controle e Gillard acaba atacando e matando Stokes. Boca de Algodão agora está morto e Gillard se surpreende ao encontrar Shades que também estava ali para matar Stokes a mando do Kid Cascavel. Shades oferece a Gillard ajuda para lidar com essa situação. Após diversos fracassos do Boca de Algodão em lidar com Cade, Kid Cascavel decide ir ao Harlen e agir pessoalmente. Luke estava conversando com Claire no parque sobre sua situação e ela cogitou chamar por Matt Murdock para ajudá-lo a lidar com seus problemas legais. Nesse momento, Kid Cascavel chega e usando um sniper atira em Luke com uma bala de Judas ferindo-o mortalmente. Claire tenta ajudar Cade buscando levá-lo a um hospital mas Kid Cascavel os persegue. Quando finalmente os alcança, Kid Cascavel diz uma frase de efeito proposital para Luke que ao ouvir reconhece seu atacante como sendo o seu amigo de infância Willis Stryker. A perseguição é interrompida pela chegada da polícia e o vilão deixa o local. Enquanto isso, Misty começa a investigar a morte de Stokes enquanto Gillard consegue um álibi com a ajuda de Shades que planta provas falsas para que Luke seja acusado do assassinato. A única testemunha do assassinato, Candace Miller é ameaçada por Gillard e Shades para mentir e confirmar a presença de Cade no local. Com isso, o ainda ferido Cade agora é perseguido pela polícia enquanto Gillard assume o controle de todos os negócios de Stokes. Em dezembro, Luke e Claire descobrem sobre a armação através de Misty que mesmo sabendo que ele era inocente estava preparado para prendê-lo quando eles são atacados por Kid Cascavel. Esse ataque resulta em um confronto entre Cade e Stryker em um salão de teatro onde Luke descobre que Stryker foi o responsável pela armação que o levou à prisão anos atrás. A luta termina com ambos muito feridos mas Kid Cascavel consegue escapar. Porém, Stryker apareceria diante do herói mais uma vez algumas horas depois. Cade tenta argumentar com o vilão tentando lembrá-lo da época de sua infância quando eles eram melhores amigos. Cade afirma que o amava como se ele fosse um irmão. Stryker então retruca dizendo que é, de fato, irmão de Luke e logo em seguida atira nele novamente com a bala de Judas. Muito ferido e desnorteado Luke cai em um caminhão de lixo e sai da vista do vilão. Não sabendo aonde seu irmão foi parar Kid Cascavel ordena que seus homens caçem Luke. Este, por sua vez acorda algum tempo depois e ainda muito fraco parte em busca de Claire. No caminho ele é abordado por dois policiais e os ataca em autodefesa. Essa cena é filmada por um cidadão que estava dirigindo pela área e o vídeo de Luke Cage atacando policiais vai parar na internet se tornando viral na cidade. Dillard, por sua vez decide usar esse vídeo para denegrir ainda mais a imagem de Luke e ainda beneficiá-la em sua campanha política. Luke encontra Claire que revela que, enquanto Luke estava sumido ela pesquisou sobre o experimento que lhe deu seus superpoderes e acredita que o único que pode ajudá-lo é o homem por trás do experimento o doutor Noah Burstein. Enquanto isso no Queens um jovem estudante chamado Peter Parker é mordido por uma aranha geneticamente modificada. Esse incidente acabou lhe dando habilidades peculiares de características aracnídeas. Ao mesmo tempo Lincoln é caçado pelas autoridades americanas principalmente o HCU. Após o incidente ele decide pedir ajuda a Daisy. Encontrando-o Daisy e Mack o convencem a ir para a SHIELD. Melinda Macy junta a Hunter em sua missão contra o Ward. Juntos eles se preparam para se infiltrar na Hydra. Coulson se encontra com Rosalind Price para que eles cheguem a um acordo de como devem trabalhar em relação aos inumanos. Price parece ter evidência sobre Daisy e ameaça usá-las contra a SHIELD se necessário. A princípio Coulson concorda em entregar Lincoln para o HCU em troca de eliminar as ameaças contra Daisy mas depois faz uma contraproposta oferecendo que a SHIELD e o HCU passem a trabalhar juntos trocando informações e conhecimentos e em troca a SHIELD ficaria com Lincoln. Price aceita as condições. Ao mesmo tempo Simmons na esperança de conseguir resgatar Will começa a estudar o monolith para tentar retornar ao planeta desconhecido. Voltando a Luke ele e Claire vão até a casa do Dr. Bernstein e ele aceita ajudá-los a curar as feridas de Cade. Eles recriam o experimento realizado na prisão Seagate a fim de enfraquecer temporariamente a invulnerabilidade de Cade para que Claire consiga tratar de suas feridas. O processo é bem sucedido e Cade fica fora de perigo. No Harlem Dillard organiza com Coulon uma reunião entre os líderes de gangues do Harlem a fim de renovar os negócios. Porém, a reunião é interrompida por Cade Cascavel que mata todos os presentes exceto Dillard e Coulon alegando que todos os outros eram seus concorrentes. Mais tarde Strike se encontra com Dillard novamente revelando ter um equipamento especial proporcionado pelas indústrias Hammer para poder enfrentar Cade e eliminá-lo. Ele então começa a atacar policiais alegando ser Luke Cade a fim de denegrir ainda mais a imagem do herói e tentar atrair a sua atenção. Com a notícia de que Luke Cade matou um policial toda a polícia do Harlem intensifica ainda mais a sua caçada a ele. Cade, depois de se recuperar encontra arquivos secretos de sua falecida esposa Reva Connors. Ele então descobre que ela estava auxiliando Burstyn nos experimentos na prisão Seagate sendo assim ela mentiu para ele sobre não saber nada a respeito. Furioso Cade começa a destruir todo o equipamento de Burstyn a fim de impedi-lo de realizá-lo novamente no futuro. Cade e Claire deixam local mas Burstyn consegue manter as informações dos experimentos nos dados de Reva. Se conformando que Reva não era a pessoa que ele achava que era Luke decide retornar ao Harlem. No caminho ele passa por sua terra natal onde seu pai era pastor em uma igreja local. Olhando o local e analisando profundamente as suas memórias de infância Luke percebe que Striker estava falando a verdade ele é realmente o seu meio irmão fruto de uma relação extra-conjugal de seu pai com sua secretária a mãe de Striker. No Harlem Misty finalmente consegue chegar mais fundo em suas investigações sobre Luke e descobre que ele é Carl Lucas. Enquanto isso Dillard decide usar as atitudes extremas da polícia para com a população durante a sua busca contra Kate para iniciar uma campanha contra o vigilantismo e em uma reunião dessa campanha de Dillard realizada no Harlem's Paradise Luke e Claire chegam e se filtram na reunião ao mesmo tempo que Misty chega para encontrar Kid Cascavel isso se revela uma armadilha de Striker que sela o clube e faz todo de reféns. No processo ele atira em Misty obrigando Luke a se revelar. Quando a polícia chega Striker arma a situação para fazer todos acreditarem que Luke é o homem por trás do ataque. Enquanto Claire cuida das feridas de Misty Luke enfrenta os subordinados de Kid Cascavel na tentativa de salvar os reféns. Ele eventualmente consegue derrotando Shades no processo. Ele resgata todos os reféns incluindo Kenneth Miller mas é preso pela polícia ao lado de Shades. No caminho com a ajuda de algumas poucas pessoas que acreditavam em sua inocência Luke consegue escapar da custódia da polícia. O incidente no Harlem's Paradise mudou muita coisa com relação à imagem de Cade. Aqueles que testemunharam o que realmente aconteceu lá dentro espalharam a notícia e agora todo o Harlem estava junto para proteger Cade das autoridades. Ao mesmo tempo Candace vai até Misty e decide revelar a verdade de que foi Dillard quem realmente matou o Boca de Algodão. Shades, por sua vez consegue burlar a justiça e sair da cadeia porém ele já não tinha mais certeza com relação às ações do Kid Cascavel cuja obsessão em matar Luke Cage o estava deixando descuidado. Striker, por sua vez percebe que não tem mais a lealdade de Shades e ordena sua morte. Shades consegue se salvar e matar seus atacantes e a partir daí decide deixar a organização do Kid Cascavel e passa a se afiliar totalmente a Dillard. Colin também se volta contra Kid Cascavel organizando um ataque a Striker porém o vilão contra-ataca e prepara uma armadilha para Colin e seus comparsas escapando com seu novo traje. Cage fica sabendo do ocorrido e ainda tenta salvar Colin mas falha e este morre pelas feridas causadas pelo ataque. Shades e Dillard pensam em propor uma aliança temporária com Cage e os outros para juntos derrotarem Kid Cascavel porém Este aparece já totalmente trajado em seu traje atacando o local. Cage então enfrenta Striker nas ruas do Harlen com diversos cidadãos assistindo. Logo a mídia também aparece no local e Dillard decide usar eles a seu favor inclusive revelando durante uma entrevista de que Luke Cage é Carl Lucas. A luta é dura mas Cage consegue derrotar seu meu irmão. Striker é derrotado e levado a um hospital para depois ser preso. Misty também prende Dillard pelo assassinato de Stokes. No entanto Shades consegue pegar o contato de Candace através do celular de Misty ele a encontra e a mata assim eliminando qualquer evidência concreta que poderia ligar Dillard à morte de Stokes. Sendo assim para a frustração de Misty Dillard é liberada da custódia. Luke por sua vez é perdoado de todas as acusações recentes mas mesmo assim é preso pois agora as autoridades sabiam de sua real identidade como Carl Lucas logo sabiam que ele era foragido da prisão Seagate. Luke decide de se entregar para cumprir sua pena por ter fugido e também porque agora ele tem meios de provar sua inocência em primeiro lugar. Claire afirma que irá ajudá-lo dizendo que pedirá ajuda aos seus amigos advogados se referindo a Nelson e Murdoch. Eles se beijam iniciando oficialmente um relacionamento amoroso. Misty descobre da morte de Candace pelas mãos de Shades e decide fazer de tudo para trazer Dillard à justiça. Ela começa a espiar as atividades de Dillard que agora também atende pelo nome Black Mariah. Enquanto isso Burstyn decide usar Kid Cascavel como cobaia para recriar o experimento que deu Luke o seu poder. Enquanto isso Daisy e Mac continuam na missão de recrutar inumanos para a sua nova divisão da SHIELD. Com a ajuda de Lincoln eles começam a ir atrás dos inumanos que eram habitantes do pós-vida. Primeiro eles encontram Alicia Wheatley capaz de gerar clones de si mesma. Ela revela que o monstro que atacou o Lincoln está indo atrás de todos os inumanos para matá-los e que ele também é um inumano e que é denominado Lash. Com a sua ajuda eles vão atrás do casal Shane e Laurie Hanson. Shane sendo um inumano capaz de levitar e Laurie sendo capaz de gerar fogo de seus braços. Alicia envia um clone ao encontro do casal mas logo depois eles são atacados por Lash que mata Shane, Laurie e também a clone causando grandes danos na Alicia verdadeira. Com isso a SHIELD passa a perseguir Lash. Sua perseguição os leva a Dwight Frye um inumano capaz de detectar outros inumanos. Ele odeia sua própria espécie e revela ser aquele quem dá informações a Lash sobre a localização dos inumanos. Frye é capturado pela HCU e Coulson insiste que Daisy e Mack acompanhem sua captura. No caminho para levar Frye sob custódia Lash os ataca e mata Frye. Daisy é ferida no ataque sendo incapaz de lutar mas consegue observar as sombras do inumano monstruoso e percebe que ele é capaz de assumir uma forma humana. Indetectável em sua forma humana Lash escapa. Enquanto isso Hunter consegue ser recrutado para a hitra de Wart. Ele é levado para a presença do vilão que ao reconhecê-lo descobre as intenções de Hunter. Uma troca de tiros é iniciada com Hunter e May enfrentando Ward e suas capangas. Ward porém revela que o colocou Werner Von Strucker para vigiar o marido de May Andrew Garner. Ele ameaça mandar Werner matar o psiquiatra se Hunter e May não o deixarem ir embora. Hunter é cego pela sede por vingança pelo que o Ward fez com Bob e decide ignorar essas ameaças e atira em Ward porém não consegue matá-lo. Ward escapa dando a ordem a Werner de matar Garner. Von Strucker ataca Garner ao lado de dois agentes da Hydra esse ataque inicia um confronto quando um agente da SHIELD se revela protegendo Garner à distância esse confronto resulta em Von Strucker fugindo assustado do local que explode. O agente da SHIELD morre assim como os da Hydra Garner no entanto sobrevive. Na sede da SHIELD Simmons revela a Fitch sobre suas intenções de retornar ao planeta e resgatar Will ao saber da história Fitch decide ajudá-la. Hunter devido a sua atitude irresponsável que quase custou a vida de Garner é retirado da missão de eliminar Ward e substituído por May que recruta Bob para a missão. A SHIELD decide caçar também Von Strucker e sabendo que isso iria acontecer Ward manda seus capangas o encontrarem primeiro. Este por sua vez procura abrigo com um dos últimos grandes líderes da Hydra ainda vivos o antigo membro do Conselho de Segurança Mundial Gideon Malick. Daisy revela a Coulson sobre a informação de que Lash pode assumir a forma humana. Eles passam a acreditar na possibilidade de Lash ser um agente da ATCU devido das informações sigilosas da agência. Logo, suas suspeitas os levam até o agente Luther Banks o braço direito de Price que tem acesso a praticamente todas as informações da ATCU e também nunca esteve presente nos ataques de Lash. Eles então começam a investigar Banks chegando a capturá-lo discretamente para fazer exames de DNA para confirmar se ele é ou não um inumano. Ao mesmo tempo Peter Parker decide usar suas recém-adquiridas habilidades para ajudar as pessoas. Ele cria seu próprio uniforme heróico e um dispositivo capaz de gerar teias artificiais. Ele passa a atuar no Queens como um herói conhecido como Homem-Aranha.